Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank 100 mil de limite no seu cartão do PagBank É possível? Será que vale a pena fazer investimentos no PagBank para ter este cartão? É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje Oi todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa realmente não tem nenhuma fórmula mágica é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora graças a Deus passei por aqui consegui a minha última conquista recente foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões Recomendo muito Leandro, um grande abraço muito obrigado por tudo aí, sucesso viu? Gente, vocês estão vendo aí na mídia, na TV diretamente o PagBank anunciando que o seu cartão, o Pag e o Bank você pode chegar aí até 100 mil reais de limite no seu cartão de crédito Visa Classic Internacional mas será que vale a pena eu fazer investimentos para ter esse cartão sem programa de pontos? Ele não tem anuidade, mas o que eu ganho com isso? Neste vídeo eu quero conversar com vocês, explicar para vocês sobre se vale a pena ou não fazer esse tipo de investimento para ter estes cartões do PagBank Como vocês sabem, o PagBank tem uma conta 100% digital e totalmente grátis Ela tem limites de uso diário como tem em outras contas de bancos digitais e bancos tradicionais No entanto, dentro da conta do PagBank nós vamos encontrar esta interface Você vai encontrar aí a opção de fazer transferências cartões, pagar contas recargas, adicionar dinheiro PIX, QR Code Produtos e investimentos A gente vai encontrar Portabilidade e salário Aplicar o meu dinheiro Meus investimentos e seguros PagBank Em serviços nós iremos encontrar Posto Shell Radar de ofertas Shopping PagBank Onde sacar o meu dinheiro Pedir um Cabify e QR Code No menu cartões eu posso ter todos os cartões do PagBank Mediante, no caso, de crédito sendo aprovado com limite pelo PagBank O da conta, que é o cartão champanhe Esse que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo Quando você abre uma conta, você pode solicitar ele totalmente grátis É o cartão de crédito pré-pago da conta O cartão, esse amarelo que vocês estão vendo na tela do vídeo É o cartão Mastercard pré-pago Onde você tem que comprar esse cartão por R$12,90 E você recebe na sua residência esse cartão amarelo Mastercard pré-pago E o preto é o cartão de crédito Você pode parcelar suas compras Através do limite que o PagBank dispõe para você Mediante a vários fatores que eu vou explicar para vocês aqui agora Eu posso ter esse cartão mediante a uma análise de crédito do PagBank Do PagSeguro Onde, através da análise de crédito que eles dispõem para o meu CPF Eu posso ter esse cartão com limite mínimo de R$300,00 até R$100,000 Esta é a primeira opção Baseado a ser cliente do PagBank Ao uso constante da conta através de movimentações Através do uso dos serviços que o PagBank disponibiliza junto ao seu aplicativo Se eu passar pela análise e eles acharem interessante me dar um cartão de crédito Eu posso ter esse cartão com até R$100,000 de limite O mínimo R$300,00, o máximo R$100,000 A outra opção é levar o salário para o PagBank Então eu levando o salário para o PagBank Eles podem me dar o meu salário Até metade do valor que eu recebo Em limite no cartão de crédito Por exemplo, vamos supor que eu ganhe R$10,000 de salário Eles podem me disponibilizar um limite no meu cartão de R$5,000 Mediante o salário caindo junto à conta do PagBank Lembrando que passa por análise de crédito A terceira opção seria através de investimentos Esse é o caminho mais fácil Por exemplo, dentro do aplicativo do PagBank Eu vou encontrar aqui a disponibilidade de investimentos Conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo Quando eu clicar em investimento Vai aparecer renda fixa Eu clico ali E agora eu vou encontrar dentro de investimentos Agora os investimentos que o PagBank tem Referente ao selinho do cartão Todos os investimentos que aparece este selinho Ele disponibiliza então o cartão de crédito para vocês Veja, na primeira opção nós temos aí um investimento Que dá 200% de CDI com liquidez de aia Neste caso vocês estão vendo que não tem a opção do cartãozinho Então neste investimento A partir de R$1, você não vai ter a possibilidade De ter este cartão Através do investimento Na segunda opção você está vendo um CDB com 175% do CDI E logo abaixo você está vendo o selinho do cartão Esse cartãozinho que eu estou ampliando a imagem Para vocês, neste caso A aplicação mínima é R$1.000 Você pode solicitar o cartão Esse daqui do PagBank Outra opção é 140% do CDI Também aparece para vocês A opção do cartão de crédito Visa grátis Nesta opção você vai poder fazer o investimento Porém lembre-se Todos os investimentos do PagBank Que você tem o selinho do cartão de crédito Para solicitar grátis Você vai poder sacar o dinheiro apenas no vencimento Ou seja Você não vai poder colocar o seu dinheiro e retirar no dia seguinte Somente no vencimento Como por exemplo Na primeira opção que eu falei 175% do CDI Ele é para um ano Ou seja, só depois de um ano Que você vai conseguir resgatar o valor que você investiu Tá bom? Na segunda opção Também é para um ano Ou seja, 140% do CDI para um ano Ou seja, você só vai conseguir sacar depois desse um ano Na terceira opção Você tem aí 135% do CDI O selinho do cartão disponível Para seis meses Ou seja, o seu dinheiro investido em seis meses Tá ok? Na quarta opção Você tem aí 500 reais o valor mínimo para fazer investimentos Para um ano Ou seja, só depois de um ano Que você conseguiria resgatar esse valor de 500 reais corrigido aí Certo? Então seria essas opções para você solicitar o cartão de crédito PagBank Mas Leandro Onde que está aí os 100 mil reais? Então é aí que vai sacada Eles anunciam que você pode ter até 100 mil reais de limite nesse cartão Então por exemplo Se você investir 50 mil reais O PagBank pode Por conta própria Te liberar um cartão com limite Exatamente igual Ou maior Ou menor A esse valor investido Exemplo Se você investe 50 mil reais O PagBank poderia te dar Um limite neste cartão Com 50 mil reais Vamos supor que você tem um score muito bom O PagBank viu que o seu risco é baixo Você tem uma análise de crédito muito boa O PagBank então Com esse 50 mil que você investiu Ele faz dobrar para 100 mil reais Ou seja Você teria 100 mil neste cartão Porque é o limite máximo que pode ter Junto ao cartão Classic Internacional Visa do PagBank No entanto Você pode investir 50 mil E eles também podem Mediante análise de crédito Não liberar os 50 mil Eles podem te liberar por exemplo 20 mil 30 mil reais Para você Mediante o seu investimento Ou seja Este investimento que você está fazendo Vai passar por análise de crédito Não significa que você investindo 50 mil Terá 50 mil Que investir 10 mil Terá 10 mil Que investir 100 mil Terá 100 mil Passa por análise de crédito Conforme o PagBank diz em nota Vamos dar uma olhadinha O que diz o PagBank Sobre o cartão Pessoa Física Visa Classic Internacional A oferta Ou aumento de limite Do cartão de crédito Internacional PagBank Está disponível Para os clientes Pessoa Física Que investirem Nos CDBs Com prazo de carência Acima de 180 dias A oferta Está sujeita A análise de crédito Podendo levar até 10 dias úteis Para a aplicação Para ser disponibilizada Com o limite De até 100 mil reais Por CPF Ou seja O que eu estou falando É exatamente isso Que o PagBank diz Passa por análise de crédito E demora até 10 dias úteis Para que eles reconheçam O investimento direitinho Junto à base de investimentos Do PagBank Agora você me diz assim Leandro, vale a pena fazer isso? Vamos lá Os fundos de CDBs do PagBank São bons Você viu aí Que eles estão pagando Até 200% do CDI Tá certo? No entanto Este que eles pagam 200% do CDI Não te dá A liberdade De solicitar um cartão de crédito Porém O maior investimento deles Com garantia Do cartão de crédito É 175% do CDI Que também está Acima da média de mercado Então eu vou colocar Para vocês um ranking De investimentos Que os bancos digitais Estão pagando O CDB do PicPay Ele dá 150% do CDI O do PagBank 200% com liquidez diária Tá certo? Então o do PagBank 200% com liquidez diária Do PicPay 150% com liquidez diária Logo mais Nós temos o Nubank Com 100% do CDI E temos o Mercado Pago Com 100% do CDI Também Com liquidez diária Ou seja Esses quatro bancos Você teria como sacar o dinheiro Imediatamente após A sua inclusão A sua inclusão Aos investimentos Certo? Ou seja Essas quatro instituições Você poderia sacar O dinheiro Mediante a liquidez diária PagBank 200% 150% do PicPay Sem o Nubank E sem o Banco Inter Tá certo? Então você observa Que entre os CDBs Com liquidez diária Esses quatro bancos O melhor seria então Do PagBank Tá? Quando eu falo Em rentabilidade A longo prazo Vocês observam Que o Nubank Não tem essa opção O PicPay Não tem essa opção O Banco Inter Tem essa opção Mas não chega A 175% O do Banco Inter Chegaria A 135% Né? E já o PagBank Chegaria a 175% Do CDI Então Você observa Que o do PagBank É mais rentável E aí Tem a garantia Do FGC também Então você observa Aí em cima Esse selinho Dando pra você A garantia Do fundo garantidor De crédito Coberto aí Caso aconteça Alguma coisa Do seu dinheiro Até 250 mil reais Por CPF No máximo Até um milhão Em quatro instituições Você estaria coberto Pelo FGC Tá certo? Então A análise que eu faço Seria isso Se você está precisando De um cartão Visa Internacional Classic Senuidade E que não tem Programa de pontos Mas tem os benefícios Do Visa Vai de Visa Visa Checkout Visa Internacional Visa Perda E roubo de cartão Você teria um cartão É no caso Do Visa Classic Do PagBank Internacional Que te daria Essas possibilidades Tá certo? Agora Se você precisa Realmente ter um cartão De crédito E não tem Em outro estabelecimento Não tem outra instituição Que dê pra você O cartão É uma possibilidade Pra você ter Um cartão de crédito Mediante ao investimento Aplicado Tá? Mas lembrando Que este valor Até 100 mil reais Vai passar por análise De crédito Como passa Qualquer outra Opção de solicitar Um cartão de crédito Tá certo? E caso você queira Abrir a conta Pra solicitar O cartão Eu vou deixar Aqui embaixo O link Pra vocês Solicitarem Esse cartão Do PagBank Tá certo? Agora Uma outra coisa Se você já tem Um cartão de crédito E quer ter mais um Esse cartão Não te dá benefícios Como programa de pontos Ou seja Você usaria o cartão E não teria de volta Os seus pontos Que você mereceria ter Por estar usando Um cartão de crédito Então Não é uma opção Legal Pra quem Tem já um outro cartão Que tem benefícios Tá certo? Agora Caso você não tenha Um programa de pontos E quer ter um cartão De crédito Atrelado ao investimento Seria uma opção De mercado Pra vocês aí Tá certo? Então caso tenha interesse Eu vou deixar o link Pra vocês Aqui embaixo Do vídeo Pra solicitar Esse cartão Do PagBank Tá certo? Só pode ter o cartão Se tiver uma conta Digital do banco O PagBank Ok? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Entendido Sobre os investimentos Do PagBank Atrelado aos 100 mil De limite Que você pode ter Junto ao cartão Do PagBank Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Para nossos amigos Inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Amo Alta Renda Amo Alta Renda